Muito prazer, eu sou Maria, Maria dos Santos, Maria Pereira, Maria do Carmo, da Consolação de Perus, Guaianazes, Maria da Penha. Muito prazer, sou Maria da Graça, Maria da Graça faz graça de graça e a sua desgraça a revista não conta. Maria da Graça junto, Maria da Graça senta, 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 sacode a bundinha, sacode a bundinha, faz graça Maria da Graça. Muito prazer, sou Maria das Dores, a culpa foi de Eva, que quis entender, que quis conhecer, esse foi seu pecado, marcado e rasgado, na carne e no sangue, parirás com dor. Isso é o máximo que vocês conseguem fazer? Eu gero no ventre uma vida, sinto o amanhã mexer dentro da minha barriga, a dor meus caros não me machuca mais. E tirar gente vinda de costela, meu bem, é para os fracos. Muito prazer, eu sou Maria Aparecida, não, Maria Desaparecida. Lutei contra as ditaduras, clamei por um novo mundo, implorei misericórdia dos torturadores mais cruéis. Fui torturada, violada, esquecida dos livros de história, mas eu, eu sou a história. Maria, muito prazer, meu nome é Maria do Socorro, Maria que pede socorro, no chão, na cozinha, na casa do cachorro, apanhando no morro, sou Maria cicatriz e olho roxo. Ah, é que eu caí da escada, mas você sabe que não foi nada disso. Muito prazer, eu sou Maria dos Prazeres, a Maria que goza, a Maria que dá, a Maria que come e que sabe como se faz. A Maria que se toca, que te toca, que morde a boca, Maria louca, Maria louca. Eu sou a Maria que voa, voa, faz ninho, revoada, Maria alegria, Maria coragem, Maria apenas, Maria tudo isso. Maria de Marias, com Marias, por Marias, Marias somos. Muito prazer.